O que é desse O que é isso? O que é meu Senhor O que é o Senhor O que éara Sous-titrage ST' 501 Eu quero te servir Eu não me arrepiço Meu coração Eu não vou deixar Quando eu me chamo Eu vou me arrepiço O meu Deus Não me espera Eu não quero estar aqui Não quero mais mais Eu não quero mais Eu vou deixar Para o caminho é fácil Eu vou te dar para Eu estou com a força Eu estou meu Deus Eu não vou te dar Eu não vou te dar Eu não me arrepiço Eu não me arrepiço Eu não me arrepiço Eu não vou te dar Eu não vou te dar Eu não posso te dar Eu não vou me arrepiço Também, onde o Senhor é que me espera Não vou voltar a pé sem Não vou mais 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 Vou mais 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 Teu caminho mais, vem o meu Deus Você olha as teus, muito bem Hoje é meu Senhor, meu Senhor Mas a minha COLLA Não vou mais mais Aqui em mim, eu não estou É aqui, onde o Senhor é Na me espera Não quero ser só Não quero mais 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 Dúmero mais mais A droga não é fácil Eu fiz o seu cioz Poderjo para você Eu sinto a sua força Quando você é meu Pano Eu sou te jovem Eu não vou mais mais Eu não vou mais mais O trabalho não se lê. Ele foi um pouco de um pouco. Quando eu construíam, eu percebi que ele não se adiciona. Ele vai ser estranho na piscina, mas se você ouvir, se você ver, não pode se dar e entender algo que pode ser realmente um bom pensamento. Mamy nadzieję, że będziecie udostępniać, że podoba się wam ten utwór. Zachęcamy do słuchania, udostępniania. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam.